Olá pessoal, boa tarde a todos. Passei por aqui para mostrar para vocês hoje, para mostrar essa tarde linda. Nós estamos aqui hoje nessa tarde maravilhosa, linda, aqui onde eu moro. E agora nós vamos colher esterco, para botar nas plantas, né? E vai eu e minha filha aqui, vamos colher um pouquinho de esterco, né Thais? Deixa eu fechar o porteiro. Peraí que você passa para cá. É isso que é pessoal, a gente vai estar com vocês aqui. Olha que tarde linda, que tarde maravilhosa, né? E é todos nós, que é um lugar maravilhoso, lindo, né? Para colher um pouquinho de... um pouquinho de... um pouquinho de esterco hoje. Daqui a pouco a gente vai pegar lá e mostrar para vocês onde a gente vai pegar o esterco. Não é Thais? Não é. Você mostra aqui essas plantas bonitas aqui, né Thais? É isso. Essas plantas lindas, essas plantas aí, o beija-flor de a parte da manhã. E eles... amam essa planta. De manhã, fionética. Todos os tipos de beija-flor, né Thais? Verdade. Vem todos os tipos de beija-flor para cá. Olha aí Thais. Aqui, também aqui embaixo, né? Pronto. Depois de você ver aqui embaixo. Vou mostrar aqui. E aqui tem uma terra aqui, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu gosto muito de pegar essa terra para me botar nas plantas. Aqui, essa terra aqui é muito boa. É uma terra rosada. Eu não trouxe hoje a rechada, fica muito pesada. Olha aqui que terra linda. Essa terra aqui é muito boa para a gente plantar rosa, plantar sambambaia. Eu já tentei com essa terra, essa parte aqui, vermelha. E eu plantava rosa e morria. Plantava rosa e morria. Rosa e sambambaia. Agora eu planto qualquer tipo de árvore que eu planto. Com essa terrinha aqui, né Thais? Não morre, né? É, porque a terra está macia. Olha, eu sempre venho aqui e pego um pouquinho. Olha, está macia. Você acha a diferença, olha. É uma terra meio rosada. Vou pegar para mim. Está vendo, pessoal? Ali é a terra que eu sempre pego aqui um pouquinho dessa terra para me plantar as minhas plantas, né? Aqui, olha. Aí eu vou deixar aqui essa terra aqui, né? E vou pegar o esterco lá do outro lado, né Thais? Mostra para ele lá do outro lado, né Thais? Tá. E as passagens que você já pegava uma vez também, né Thais? É. Né? É. Então vamos lá. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa casinha aqui de pau, toda de pauzinha aqui, ó. Chama a casa de João Penené. João Penené é um passarinho que ele constrói a casa dele de madeirinha, né? Para o gavião não ficar. Inclusive o gavião já está aqui do gavião aqui, né? Nossa, mas mostra a casa do gavião aqui, tá aí. Aqui, ó. Essa casinha aqui. Ali, ó. São duas casas. Uma lá que você já está pronta. E essa aqui que está acabando de completar. Tem muitas dessas casinhas aí. O que eles fazem para se decidir o tregador. Vamos mostrar aqui. Então, vou mostrar para vocês uma água que corre de noite. Dia, dia e dia. Filmei. Gente, o próximo caiu, né? Mas, solitei. Né, gente? Ai, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Essa água aqui. Olha. Uma água boa. De mim. Que corre. Deixa eu utilizar aqui, né? Aqui. Até pegar um pouquinho. Embora que ela vá para a minha casa, né? Mas eu vou pegar um pouquinho e mostrar para vocês, tá? E vou beber ela para vocês verem como é que a água é boa. Olha só. Aqui, água boa. Ó. Clarinha. Tá? Aqui, ó. Não tem nada. Sujeira, não tem nada. Vou dar para a minha filha. Quer, minha filha, beber um pouquinho? Obrigada. Eu bebo. Vou pegar um pouco para mim também. Pessoal, é uma água muito boa. Muito boa mesmo. Tá? Aqui, ó. Não tem nada. Ó. Pessoal, isso aqui tudo tem água, tá? Se abrir poço nesse canto aqui, tem água. O meu poço... O chão onde a gente pisa... Tem água. Tem água embaixo, ó. Tudo baixo, ó. Tudo baixo, ó. Água aí. Tudo mina. Ali... Mostra aqui, Thaís, para lá. Naquele canto. Indo lá para aquele canto lá, né, Thaís? Uhum. Bem naquele canto lá. Nós temos... Lá naquele canto, está lá, ó. Lá. Mostra para aquele cantinho lá. Tem para aquelas baúbas lá, né? Nós temos... Tem meu poço. Aqui é o poço do meu vizinho. Tem outro poço lá. Muita água. Muita água mesmo. Graças a Deus. E é uma água bem suada. Ó. Já encheu, ó. Eu sempre gosto de passar aqui. E ter a beira mesmo. Porque a minha água... Essa aqui... Ela vai lá para a minha casa. Né, Thaís? É. Ó. Ó. Água clarinha. Gostosa. De análise. Não tem colicecal. Não tem nada, né, Thaís? É. Não tem nada aqui. É uma água muito boa. Acho que é um... Esse aqui é o poço. E o patrão. É um poço bem grande. Que é daí que essa água... Para ela não transbordar aqui... É que tem que ter que ir ladrão lá. Tá? Porque se não tivesse aquele ladrão lá... Ela ia ficar o dia inteiro, de noite, transbordando aqui. Por isso que tem que ter esse ladrão. Porque ela transborda dia e noite. É uma água muito boa. Nós vamos subir agora. Nós vamos pegar as terras. Vamos, Thaís? Vamos. Chegando aí. Tá aí agora? Já abri lá. Thaís, você abre lá para mim, Thaís? Ah, vou. Ó. Bom, pessoal. Esse é o lugar que eu moro. Lugar lindo. Muito lindo. Está tudo. As árvores... Algumas árvores que eu não me frio. E falar o nome dessa planta, né? Essa árvore aí, né? É. A gente não sabe muito bem. Eu esqueci. Tem que botar no papel para a gente não esquecer. Aqui embaixo, mostrou a suja? Coisa linda, né? Está uma tarde linda. Olha aí. Está muito bonito, né? Graças a Deus. Vamos lá? Abre aqui para mim, Thaís. Abre. É isso aí, pessoal. Nós vamos acabar de chegar ali no curral. Para a gente colher um pouquinho de esterco ali. Para botar nas prancas. Esse é o lugar que a gente mora. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Nós estamos chegando no curral, tá? Estamos chegando no curral. Entendeu? Vamos pegar um pouco de esterco ali. Nós estamos voltando. A minha casa do outro lado, Thaís. Você trata aí. É. A minha casa lá para frente, lá naqueles lados lá. Você é daqueles morros que ele marca. Isso. Está em cima. É. Aqui é o curral. Tira leite. Eu já caí hoje. Eu escorreguei. É. Levei um pouco. Estou vindo de sapato. O sapato está escorregando. Mas cheguei até aqui, né? Aqui é o curral. Mas a gente vai... Aqui tem bastante... Aqui tem bastante, ó. Olha como é que tem, ó. Muito esterco, ó. Esterco bom para plantar planta, plantar couve, plantar qualquer tipo, fazer uma horta aí. É muito maravilhoso esse esterco aqui. Ainda mais que ele está bem curtidinho, né? É. Agora eu vou pegar aqui, ó. O curral do aqui. Vou abrir aqui aqui, porque aqui tem que ficar fechado. Os boi adoram vir deitar no esterco, porque é quentinho, né? Aí eles gostam de deitar. Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui, porque a gente vai colher um pouquinho de esterco ali naquela parte que já está juntado. Porque esse esterco aqui é muito bom. Ó. Aqui dá certo aqui que é mais juntado. Aí, ó. Tem esterco pra caramba, né? Muito esterco. Então, pessoal, eu sempre venho aqui para catar um pouquinho. Vou catar nas minhas plantas. Mas costuma vir, pessoal, pegar aqui carroca, né, Thaís? É. Peio, caminhonete. Venho aqui pegar muito, porque tem muito esterco. Hoje não vou levar o bichinho, não, Thaís, né? Isso. Se a gente vai estar longe, é muito longe desse esterco lá na minha casa, mas vai só um pouco. Depois a gente pega mais. Pronto. Aí está bom, Thaís. Eu não estou vendo que estou muito cansada. É. Aparei cedo, né? Aí, pessoal. Peguei um bocadinho aqui hoje aqui, de esterco. Não vou levar muito hoje, porque eu estou muito cansada. Hoje eu pudei uma árvore na minha casa, tive as pontas das árvores. Aí eu vou levar só um bocadinho hoje. Porque daqui, daqui, nossa casa, né, Thaís? É. É bem longe, né? É aquela rua ali, ó. Naquela rua. A rua de baixo lá. Lá naquele, naquele, naquele... Naquele... Tem aquele segundo poste. Naquele poste lá, né? O último poste, lá embaixo da ponta. É, é onde sai pela porteira. É. Aí a gente vai sair, vai ter que andar tudo aqui para chegar lá. Então, hoje eu não vou levar muito, não, porque... Hoje o cansaço bateu um bocado na gente, né, Thaís? É. Hoje eu trabalhei muito hoje. Então, hoje eu vou pegar mais leve aqui, senão eu não aguento, não. Mas que a coluna não deixa, né, Thaís? Coluna aqui. Coluna. Daqui a pouco eu vou tomar remédio de noite. Uma dor. Agora vamos fechar para cá. Fechamos aqui. Aí, pessoal, eu vou fechar essa tronqueirinha aqui. Se não, o boi mete aqui dentro. Né? Ó. Fecha aqui. Fecha aí. Aí depois eu pego mais, né, Thaís? É. É isso aí, pessoal. Agora vamos embora para casa. Com esse esterquinho aqui maravilhoso. Né? Levantar... Prantar lá umas prantinhas. Prantar umas prantinhas. Botar no pé da couve. Tem algumas coisinhas minhas lá. Tinha pouquinho minhas coisinhas lá. Mas eu gosto de fazer. Eu gosto de me pegar. Aí depois eu vou fazer. Vou me pegar mais. Mas me pegar mais vezes, né, Thaís? Não me pegar mais vezes aí. É isso aí. Vamos chegar até ali na frente. Tá aí? Vamos embora, né? Vamos. Pessoal, eu cheguei aqui. Minha filha já foi abrir o portão para mim. E eu cheguei aqui para o carrinho. Tá? Vou pegar um pouquinho de T. Nós chegamos agora aqui. E nesse momento maravilhoso, né, Thaís? Sua tarde. Estamos nessa tarde, nesse momento, nessa tarde maravilhosa. Nós chegamos aqui. Vamos buscar um pouco de esterco. E agora vamos para nossa casa. Né? Daqui a pouco tem um café da tarde. Não tem um café da tarde. É isso aí, pessoal. Vamos levar essa terrinha lá para cima, né? Que esterco. Isso. Vamos para o rame. Estamos quase chegando lá em cima. Aqui é uma subidinha. Tem que fazer força, né? Aqui. Cheguei aqui. Pronto. Vamos chegando. Olha lá atrás aquela rosa. Mostrou a rosa também? Ah, gostou. A rosa é muito linda, né? Esse momento aqui, as rosas. Hoje, quando fica essa hora assim, essa tarde, ela fica mais vermelha ali. Muito bonita aí. Tá vendo? É que assim, a curva de longe ainda não tá isso. Fica mais bonita. É. Fica um vermelho na malha pá da tarde. Vamos entrar aqui? Opa. Chegamos em casa. Que bom. Aí, pessoal. Chegamos de lá para casa. Com a água, com a terrinha. Com tudo. Isso ali pegar temos água. Água no que nós temos. Mas nós pegamos, né? De... Só para a coisa mesmo, né? Vou mostrar para vocês que tem uma água maravilhosa. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos, tá? Essa tarde maravilhosa. Que todos possam ter uma tarde abençoada. Todos. Estou sendo atravessado um momento muito difícil. Mas eu creio em nome de Jesus que vai passar. Para todos, tá? Em nome de Jesus vai passar. E meu, boa tarde a todos. Muito obrigada, tá? Que vocês possam curtir lá. Deixa, sei lá, seu... Seu like. Ative as notificações. Isso. É. Compartilhe. E se você gostar, você comente lá no comentário. Isso mesmo, viu? Muito obrigada a todos. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.